Ok. Bom, boa noite pessoal. Já estamos ao vivo para a nossa terceira live em comemoração ao mês do físico. Bom, boa noite pessoal. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber um parceirão nosso, um cara que tem uma super gente boa, super querido no meio da física médica. Tanto pelo seu conhecimento quanto pela sua humildade, tá? Então, Márcio, seja bem-vindo, tá? Meu caro, me pode se apresentar aí o que é que tu faz hoje em dia, onde é que tu está e como é que está a tua atividade física médica. Cara, antes de mais nada, prazer falar contigo, apesar da distância aí, né? São uns 1.200, 1.300 quilômetros de distância, ainda bem que tem a tecnologia que nos ajuda. É, agradecer o convite pra participar dessa live, né? Deixa eu até afastar um pouquinho aqui pra não entrar dentro da tela de todo mundo aqui. Beleza. E realmente, né? A gente começou essa parceria aí, foi em que ano mesmo? Foi em 2010, 2011 mais ou menos. Vocês começaram lá conosco, né? Fazendo serviço. A gente se conheceu através do Tiago, né? Que é outra figuraça, foi meu colega de faculdade. E assim, cara, eu tô... Pra me apresentar um pouco, muita gente já me conhece aí, a gente, né? Principalmente por ter vindo de Porto Alegre, onde tem uma referência em física médica muito grande, né? No país. E engraçado que eu vim parar em Brasília muito por um acaso, assim. Eu vim pra cá em 2005, exatamente ontem, fizeram 15 anos que eu tô na clínica. E engraçado que, assim, eu trabalhava com ressonância magnética, praticamente. Tomografia. Fazia algumas reconstruções de imagem, coisas desse tipo. E casou da minha mãe, né? Minha mãe ser funcionária pública, funcionalismo federal. E ela veio transferida pra cá, pra Brasília. Então, eu, por querer ficar perto da família, tudo. Eu acabei mandando um currículo pra uma clínica aqui. E é engraçado porque a nossa referência do sul, não sei se em Florianópolis você tem essa mesma impressão. Hoje, com o mundo globalizado, é um pouco diferente, né? Mas a nossa referência é muito São Paulo, né? Então, assim, tudo que, teoricamente, acontecia de melhor na área médica, os melhores equipamentos, né? A melhor forma de trabalhar, a nossa referência é São Paulo. Quando eu vim pra Brasília, eu me surpreendi com a estrutura da clínica. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, é uma estrutura muito grande. E vim com uma experiência como se fosse fazer só a reconstrução de imagem, na época que era o que eu fazia, né? E, cara, eu tive muita sorte, eu costumo dizer, né? Hoje eu sou gerente da clínica, né? Tomo conta, tenho um de torno de 30, 35 funcionários. Cuido, né? Participo bastante das questões de reuniões administrativas, né? E eu tive muita sorte, porque quando eu cheguei na clínica, muita coisa começou a acontecer. Não só na área médica, mas na área de medicina nuclear. Houve, né? Tive a oportunidade de encabeçar e trabalhar junto com outras pessoas dentro do primeiro ciclotron privado, né? Que foi instalado no país. A gente foi o primeiro lugar no Brasil a trazer o PET-CT, né? Fora do Eixo Rio-São Paulo, que antes era uma coisa muito restrita. Então, quando eu cheguei com essa experiência, eu me vi obrigado a estudar e me vi obrigado a aprender sobre isso, né? Então, deu uma coisa que deu certo. Tanto é que eu estou aí há 15 anos, né? Dentro da clínica, hoje assumi, como eu falei, a gerência, né? Fiz muito conta de qualidade, reconstruí muito a imagem, mas hoje a minha parte é muito mais gerencial, né? E de negócio. Ainda sou executor de muita coisa, né? Porque não tem como não ser, mas eu cuido bastante da parte gerencial e do negócio lá dentro da área que me cabe, né? Ótimo, Márcio. E é isso que é legal tu comentar, entendeu? Toda essa tua passagem dentro da clínica, os graus de evolução técnica e administrativa que tu foi crescendo. E é por isso até que tu foi convidado aqui pra essa live, né? Porque o nosso objetivo aqui é falar um pouco mais do papel do físico, além do teste, além do cara que tá lá dentro da clínica executando. Não minimizando, obviamente, porque eu faço isso, a minha empresa faz isso. Não, mas a gente quer sair um pouco desse tipo de discussão e ampliar a discussão pra um patamar onde o físico é executivo, é gestor, é administrador, é presidente. Hoje a gente tem físicos aí inseridos na comunidade, da saúde, em altos graus de executivo, gerindo uma quantidade de pessoas, sendo responsável por equipe, por tecnologia, né? Então esse é o principal objetivo de estares aqui, trazer esse ponto de vista. Eu sei também que tu participa de diversos eventos pelo mundo, né? Tá sempre envolvido com a possibilidade de aquisição de tecnologias inovadoras. Mas eu sei que vocês têm uma referência aí no Brasil em ser primeiros a adquirir vários tipos de tecnologia. Então é importante que tu tá sempre na ponta, né? Nesse tipo de negociação. Então, ô Márcio, antes de eu começar a fazer as perguntas pra ti aqui, né? Eu vou fazer uma breve introdução, né? Hoje a gente vai falar sobre o futuro da física médica na medicina nuclear, tá? E a gente tem como subtítulo, né? Medicina nuclear contaminando outros ambientes. No bom sentido, né? Se contaminando, né? A medicina nuclear tá entrando em outras áreas da saúde que até então ela não tinha espaço, né? E eu acredito que vai entrar muito mais até quando ela sobreviver, né? A gente não sabe até quando sobreviver. Eu tenho algumas posições assim mais, como eu posso dizer, extremistas, sabe? Sobre o uso das radiações ionizantes na medicina. Então a gente sabe que, obviamente, o casal Currie e Bequerel foram os grandes responsáveis, né? Pelo descobrimento, pelo entendimento da emissão de energia do núcleo de materiais instáveis, né? Essa energia nuclear, a energia que vem do núcleo. Foi primeiro até chamado de energia atômica, mas depois que veio o raio-x, focou na energia nuclear, porque o raio-x sendo da eletrosfera também é uma energia atômica, é uma energia que vem do átomo, né? E a gente sabe também que um dos grandes responsáveis por essa evolução na quantidade de materiais manipulados, radioativos, que a gente tem na sociedade, foi a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, né? Onde lá em Unidos e Rússia começaram a brigar pela corrida armamentícia para quem dominava a bomba atômica, né? Então aquele mal que a energia nuclear trouxe num determinado momento, no passado, para a sociedade, hoje, como consequência, ela traz como um grande benefício, né? É imensurável as pessoas que já foram salvas em função da medicina nuclear hoje, em detrimento das pessoas que morreram no passado. Não estou, obviamente, justificando, né? Foi uma consequência disso aí, né? E esse mercado, ele vem se estruturando, né, Márcio? No Brasil, hoje, nós temos em torno de 500 instituições, 500 instalações nuclear, né? Os números que eu vou falar aqui, eles obviamente são arredondados, né? Eu não tenho... Se alguém tiver algum número mais exato, por favor, pode avisar aqui no chat, a gente vai corrigir, tá? Mas eu penso que... Eu vi que 4% do mercado mundial é mercado brasileiro, é um mercado pequeno ainda, em função da população do Brasil, né? São em torno de 3 milhões de procedimentos por ano, tá? O mercado mundial de fármaco, de radiofármaco, a gente está falando entre 6 e 8 bilhões de dólares, né? Um mercado gigante, né? O norte... E com propensões a crescimento, né? Exatamente. A média de crescimento que ele vem seguindo é em torno de 5% ao ano, né? O norte-americano domina essas tecnologias, principalmente na detenção dos radiofármacos, né? E não seria muito diferente em função do que a gente acabou de falar da busca, né? Por radiofármaco e tal. Então... E outra, né? Esse mercado, ele vem... Hoje ele é basicamente 95%, 98% diagnóstico. E de 5%, 3% terapia. E é aqui nesse mercado de terapia que ele começa a se destacar também, né, Márcio? E a gente vai discutir isso. E a gente tem que frisar que lá no início, quando surgiu a medicina nuclear, que foram os primeiros radiomarcadores com iodo, se eu não me engano, que ao mesmo tempo... Isso, iodo-131. Isso, faziam a marcação, eles já eram usados como terapia. Então, começou a equilibrar essa situação entre o uso da medicina nuclear, né? Como terapia e diagnóstico. Depois, a parte diagnóstica foi evoluindo, assim, de forma abrupta. E hoje a gente vê um crescimento na parte de diagnóstico. Então, fazendo essa digressão aqui, histórica, cultural e de mercado, eu vou começar a te fazer umas perguntas agora, tá, Márcio? E tu fica à vontade pra responder, fica à vontade pra me devolver com pergunta, mas eu já te aviso que eu sou um ignorante em medicina nuclear, eu sou do rádio diagnóstico, tá? Se eu piso dentro da medicina nuclear, eu só levo pau, tá? Então, assim, toda vez que eu vou na clínica de medicina nuclear visitar um cliente ou acompanhar os nossos físicos da medicina nuclear aqui, eu tô numa aula, entendeu? Eu tô aprendendo alguma coisa, tá? Então, Márcio, o que mudou na medicina nuclear desde que tu, o que tu percebe que mudou desde que tu começou a atuar nesse setor? Vamos lá, então. Primeiro, como eu te falei, né? A minha formação acadêmica e durante meu período de estágio e até um pouco profissional, eu não tive muito contato com a medicina nuclear, mas tive um pouco de contato. Trabalhei num hospital grande em Porto Alegre, fiz estágio, né? Num hospital grande, que era o Hospital das Clínicas, e depois tive a oportunidade de ir para o Hospital Mundo de Vento, que era outra referência. Então, assim, tive muitos amigos que trabalham com medicina nuclear e conhecia muito pouco de medicina nuclear, né? Em 2005, quando eu vim para a clínica, né? E houve essa necessidade de um físico que eles não tinham na época aqui em Brasília assumir essa parte, até para o carro, a parte do processo de PET-CT e Cicloton, eu comecei a me envolver. Então, assim, se a gente pegar historicamente, 15 anos é um tempo, mas não é um tempo tão grande com relação ao que a gente já evoluiu, né? E que a gente acompanhou. Eu me lembro que em 2005, quando eu cheguei, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de ter o PET-CT, né? E aí começou aquela conversa. Putz, PET-CT, PET-CT, como é que vai fazer? A dose é altamente perecível? Como é que vai trazer de São Paulo? Será que é viável comprar um equipamento desses? Se comprou o equipamento, né? Nossa surpresa, tinha dias que nós íamos até uma hora da manhã fazendo exames, né? E por ser um lugar pioneiro, não só fora do Rio de São Paulo, mas também como tecnologia, né? A gente começou a ver o desenvolvimento da medicina nuclear de uma outra forma. Por exemplo, os serviços aqui em Brasília que faziam, entre aspas, PET-CT, eles utilizavam uma câmera de coincidência. Então, eles faziam o quê? Eles faziam um flúor numa câmera, né? Usavam um flúor dentro de um equipamento de cintilografia e depois faziam matematicamente a fusão das imagens com tomografia. A primeira evolução grande que eu vejo foi essa chegada das imagens híbridas. que isso realmente foi uma coisa que mudou até do ponto de vista de negócio, tá? A gente começou, por exemplo, a fazer negociações com convênios, né? Mostrando a diferença entre o que a gente tinha até então e o que a gente passaria a ter, né? Em termos de qualidade de diagnóstico, tá? Depois veio, logo em seguida da aquisição do equipamento, veio a quebra da emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 49, lá de 2006, né? Onde até quem estimulou tudo isso foi um... Acho que na época era um senador até do Rio de Santa Catarina, o Jorge Bornhausen, não sei se você conhece, já ouviu falar. Sim, sim, sim. Então, assim, essa foi a segunda grande evolução que eu vi, o fato de permitir que entidades privadas produzissem material radioativo de meia-vida curta, tá? E aí veio uma outra história, né, Valmer? Tu é um cara que também é empreendedor, né? Vamos dizer assim. Tu sabe que todo empreendedorismo, principalmente iniciar com empreendedorismo na parte privada, não é fácil. Então, assim, era um investimento muito alto da parte de botar um ciclotron. e aí, assim, pô, será que isso vai se pagar? Né? Então, assim, a gente viu que, por exemplo, colocando o ciclotron, a quantidade de serviços de PET-CT que apareceu no Norte, Nordeste e Centro-Oeste simplesmente, assim, absurdamente aumentou, né? Então, essa foi a segunda grande ação que me chamou a atenção, assim, né? Que foi ver que, à medida que a gente consegue disponibilizar novas tecnologias, realmente tem gente que se interessa e se procura por isso, né? E quando eu entrei em 2005 na medicina nuclear também, eu me lembro que havia uma conversa do tipo, putz, a medicina nuclear vai evoluir para onde? Sendo que está chegando ressonância, tomografia aí com múltiplos detectores, né? Era um exame demorado, é um exame que, teoricamente, não te dá uma rentabilidade tão grande do ponto de vista de retorno que o convênio te paga, aí tu tem que fazer um volume muito grande de exames, né? E, por incrível que pareça, a medicina nuclear se reinventou. Então, PET-CT, durante uma época, foi a nova ressonância magnética, né? O pessoal queria comprar PET-CT para colocar. Para tu ter uma ideia, a gente recebeu visita de fazendeiros do interior de Manaus, querendo botar PET-CT naquela região. Digo, pô, mas como é que tu vai viabilizar isso? Então, assim, a gente é muito claro com relação a isso. Tem coisas que não dão para viabilizar, mas houve esse interesse, né? E as coisas foram evoluindo, né? À medida que a gente foi vendo a questão farmacêutica também, a gente começou a perceber que, pô, está aparecendo um monte de novos potenciais radiofármacos, né? Então, aí entrou... O flúor ainda hoje é o mais utilizado, mas a gente já está trabalhando com outros aí, como o galho, né? A gente tem, por exemplo, o alvo para poder produzir amônia, né? Para fazer perfusão miocárdica, viabilidade miocárdica, tá? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer ainda, né? A gente no Brasil ainda está, vou dizer assim, bem engatinhando com relação a isso. Como tu falou, os Estados Unidos é um mercado super bem estabelecido com relação a isso. Se não me engano, eles têm quase seis mil, sete mil serviços de medicina do Coyaco. Nós já vamos chegar lá, né? Nesse comparativo, né? Né? Então, assim, as evoluções que eu vi foram principalmente essa. A medicina do Coyaco está toda hora se reinventando. Sim. Né? E tu acabou de falar, por exemplo, de uma coisa que a gente gosta de falar, né? É uma novidade, uma antiga novidade, vamos dizer assim, que é o caso da teranóstica, né? Então, assim, há 50 anos atrás já se fazia teranóstica. Aí isso meio que deu uma... morreu, assim, né? Não se falou mais em teranóstica. Daqui a pouco ela está voltando a aparecer de novo, né? Então, assim, está toda hora evoluindo. Né? A medicina do Coyaco. Márcio, e quem é o físico do teu ponto de vista, assim, sendo bem objetivo dentro da medicina nuclear? E qual é o papel dele como agente de inovação nesse setor? Bom, essa pergunta eu gosto muito de responder, né? Apesar de a gente não ouvir muito, mas já fizeram essa pergunta de outras maneiras. E eu gosto muito de falar sobre isso. Uma vez eu recebi aqui, teve um congresso do brasileiro de radiologia que foi aqui em Brasília, né? E, assim, eu estou trazendo essa história até para a gente poder situar um pouco essa questão do papel do físico. Aí eu trouxe, levei o Alexandre Bacelar para conhecer a clínica. E comecei a explicar para ele o que eu fazia lá dentro, porque, assim, ele foi meu primeiro chefe, vamos dizer assim, né? Um dos meus orientadores na profissão. De muitos. E ele definiu. De muitos, né? Mas, assim, eu comecei a conversar com ele explicando quais eram as minhas ações lá. E aí o Alexandre veio com uma definição muito legal para mim, que eu achei assim, Márcio, para mim, tu é o físico médico, cara. E existe o físico clínico. Entendeu? Porque o que ele diferenciou? O físico clínico é um cara extremamente necessário, que é aquela pessoa que, de repente, está lá fazendo controle de qualidade, vendo como é que estão os teus equipamentos, gerenciando as tuas máquinas. E o físico médico é aquele cara que está pensando no negócio, está pensando no processamento de imagem, está estudando anatomia, está vendo como é que a clínica num todo se comporta. Eu acho que isso é uma visão, até para a gente conhecer tecnologia, né, Valne? Não falo tecnologia computacional, mas conhecer a tecnologia de imagem, a gente tem muita facilidade de entender o negócio como um todo. Pelo menos eu me vejo assim, sabe? Então, assim, eu acho que hoje o papel do físico gestor, esse físico que está comandando o negócio, é um cara que pode ajudar sem exagero, desde a marcação do exame, até a entrega do diagnóstico. Entendeu? Passando por várias pontas. A gente está vendo aí que tem vários físicos trabalhando com o sistema RISPAX, por exemplo. Então, é uma pessoa que já entende como é um fluxo de atendimento antaclínica. Então, assim, pô, que detalhe que eu preciso dentro do meu sistema RISPAX, por exemplo, falando especialmente de uma área como medicina nuclear, que envolva desde a marcação do exame até a entrega do resultado final desse exame. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento, a gente tem uma visão do todo. A questão de gerenciamento tecnológico é muito importante, porque a gente sabe que hoje, né, hoje o que eu falo é antes da pandemia um pouco e até agora, junto na pandemia. A gente sabe que a situação econômica do Brasil não é boa, a gente está vendo o dólar, o preço que está, muitos equipamentos não são nacionalizados, então a gente paga por ter esse preço. E a gente sabe, por exemplo, que os convênios cada vez mais estão tentando reduzir custos, né, e quando a gente fala em reduzir custos, é diminuir o valor do SH, tá? Então, assim, o repasse é pequeno. Então, assim, é uma contrapartida que não fecha. Como é que tu vai investir em tecnologia? Daqui a pouco tu está em um patamar aqui em cima de valor, quando o teu repasse está aqui embaixo. Onde eu acho que a gente entra nisso? Por exemplo, pô, quero comprar uma gama câmera, um Spectre CT. Ok, a gente tem Spectre CT que custa desde 600, 700 mil, até alguns que custam 2 milhões de reais. Como é que a gente vai viabilizar isso? Se a gente for ver por serviços que querem se destacar, eles querem sempre tecnologia. Mas aí começa aquela questão do preço, né? Opa, vamos ver. Qual é o nosso tipo de cliente? Quem que a gente vai atender? Qual é o nosso carro-chefe? Vai ser cintilografia de miocardio ou daqui a pouco a gente vai atendê-lo de uma maneira mais abrangente trabalhando com outras especialidades? Então, acho que a gente entra muito nessa questão da avaliação tecnológica, porque daqui a pouco não precisa ter uma tomografia de 16 cortes no meu Spectre CT. Basta uma tomografia de dois cortes com um tubo de 2.5, 3.2 mhu, entendeu? Eu posso fazer até um parênteses. Eu sempre falo, né? Eu tenho um discurso bem claro sobre inovação, né? O pessoal acha que inovação é comprar uma ressonância de três Tesla. E me desculpem os vendedores, os fabricantes, se eu não estou diminuindo a tecnologia em si. Não, mas isso é tecnologia. Isso não é inovação, entendeu? Isso é empreendedorismo. E outra, não necessariamente aquele equipamento de ponta ele te atende. Eu já vi vários clientes relatando fazer downgrade, entendeu? Porque comprou uma máquina que não servia para a estrutura dele, ele não ia pagar nunca aquela máquina, tá? Por todos esses motivos, inclusive vários que tu falou. O plano, ele não te diferencia hoje pelo modelo, pela marca, pela energia do teu equipamento, né? Ou pelas características técnicas e físicas deles. Ele te quantifica pela tua entrega, pelo exame que tu entrega, né? Então, assim, isso é bem interessante a gente sempre levantar essa discussão, né? Para mostrar que a gente pode trazer, agregar situações em outro processo. Processo tudo, a jornada do paciente dentro do hospital, o conforto dele, tecnologias que trazem bem-estar, né? Não necessariamente o equipamento de ponta, tá? Márcio, e continuando aqui, meu caro, tu estava falando em mercado e tal, eu acho que dá para encaixar com esses números que tu falou, né? Me diz uma coisa, qual é a relação hoje em números, né? O que tu conhece do mercado nacional com o mercado internacional, tá? Comparando, por exemplo, com países como Estados Unidos, Argentina, que tem um viés, assim, bem interessante que o Brasil ainda está muito deixando a desejar, né? É, então, vamos lá. Assim, a minha visão, né? E um pouco do que a gente acompanha de visitas em congressos, conversas com médicos que já trabalharam fora, fizeram um fellow fora. Estados Unidos sempre vai ser a nossa referência, vamos dizer assim, né? De modelo, para tudo. Modelo de tecnologia, modelo, talvez, de negócio, modelo até de... Remuneração. Remuneração. E outra que eu gosto de falar muito, mas com um pouco de cuidado, que é a questão de legislação, né? Então, assim, eles têm uma certa flexibilidade para algumas coisas que nós aqui não temos, né? Tanto é que, por exemplo, hoje, se a gente for comparar em números, então, se eu não me engano, Estados Unidos está na faixa de 7 mil serviços de medicina nuclear, tá? A gente está na faixa de 405, que o Arthur até colocou, né? São 452 instalações, segundo o site da SEMEN. O Artus, ou seja... O Artus é o nosso físico aqui na... O Artus, desculpa, é o Artus. Então, assim, é uma diferença exorbitante, e a gente está falando de um país que, se a gente for pegar em termos de extensão continental e número de população, né, de habitantes, não é tão diferente assim, né? Então, assim, eles têm uma oferta muito grande. Claro que a tecnologia, para eles, tem um valor que a gente não paga, né? Mas tudo bem, essa é uma situação que daqui a pouco a gente quer se comparar, busca chegar, mas que a gente não chega. Mas vamos pegar a Argentina aqui do lado. A Argentina tem um reator já funcionando há 45 anos fazendo material radioativo, né, para uso de medicina nuclear. E nós? Entendeu? Nosso reator multipropósito, que teoricamente está pronto em 2020, né? Foi no final de... Metade de 2018, se eu não me engano, que foi assinada, né, foi inaugurada lá a Pedra Fundamental numa cerimônia, né, dizendo que vai receber não sei quantos milhões, 700 milhões, 750 milhões de reais para investimento. Mas, assim, é um projeto que até agora, infelizmente, está amoroso. Eu acredito muito nele, mas, infelizmente, está amoroso, né? Então, assim, a gente já está falando de locais próximos aqui a nós, né, países que têm uma situação até semelhante, vamos dizer assim, mas que têm um pouco mais de desenvolvimento, acredito eu, nessa parte, né? E muita coisa para o Brasil foi muito nova, né? Por exemplo, 2005, 2006, quando houve quebra do monopólio da União, né? Pô, como é que a Anvisa vai regular sobre isso? Não tinha norma pronta, não tinha resolução pronta, não tinha portaria pronta, né? Até que, assim, as normas e as resoluções e as portarias estão sendo toda hora revistas, né? Claro, aprimoradas. As revistas. Se a gente for pegar, por exemplo, o número de instalações de radiofármacos, né? Produtoras de radiofármacos. Então, no Brasil, hoje, nós temos 10 ciclotrons operacionais, se eu não me engano, né? Autorizados para produção. E, sendo que nos Estados Unidos, nós estamos falando aproximadamente de 160, 170 instalações desse tipo. Tá? A gente tem uma... Desculpa, pode falar aí. Não pode falar aí, depois eu completo. É, se a gente for pegar em número de doses, por exemplo, né? Tem uma empresa chamada Petnet, não sei se você ouviu falar, a Petnet, ela é uma subsidiada da Siemens, se eu não me engano, Era uma antiga empresa que a Siemens acabou adquirindo. eles entregam só de FDG, segundo eles, um milhão de doses ano. Né? Aqui a gente não chega, acredito, a 10% desse valor se a gente juntar todas as unidades produtoras de material, de flúor, de FDG. Tá? Então, assim, a gente está muito aqui daquilo que acho que pode ser entregue, mas a gente barra muito na questão. Primeiro, transporte de material não é uma coisa fácil. Né? Precisa toda hora a gente estar estudando. Agora, nessa época que a gente está vivendo, está sendo muito complicado, né? Então, esse ano a gente vai bater recordes negativos com relação à quantidade de doses, por exemplo, que vão ser conhecidas e exames de PET vão ser feitos. Né? Rádio farmácia, nós temos três no Brasil, né? Autorizadas, sendo que dessas três, efetivamente, acredito que uma está funcionando muito bem. Tá? Tirando o IPEM, obviamente, né? Que não está computado nesse dado. Mas, assim, é outro ponto que pode evoluir muito. Então, assim, por isso que eu falo que a gente está engatinhando demais. Mas, para a gente deixar de engatinhar, a gente precisa pensar em ações que podem favorecer principalmente a iniciativa privada para que tenha o radiofarmácia em Florianópolis, que eu tenha o radiofarmácia lá em Blumenau, que eu tenha o radiofarmácia, por exemplo, aqui em Águas Claras, onde eu moro. Porque eu acho que a tendência vai ser essa. A gente está vendo, por exemplo, que manter esse mercado muito fechado, a gente não consegue atender a população como tem que ser atendida. Mas, em compensação, tem uma questão burocrática que precisa ser resolvida para que isso seja facilitado. a Cardinal, que é uma outra empresa farmacêutica que é muito grande, já quis entrar no Brasil aqui há uns anos atrás e acabou não entrando. Mas, se entra no Brasil, é uma empresa com potencial de crescimento extremamente alto. Mas, a gente tem muitas variantes que podem ser observadas e que a gente pode ver como evolução de mercado. Porque o nosso mercado, populacionalmente falando, está engatinhando com relação ao que a gente vê no restante do mundo. É, se eu não me engano, a Argentina tem quase três vezes mais o número de instalações de militações do Brasil com uma população de 45, se eu não me engano, 44 milhões de habitantes. Milhões. Então, Márcio, por que o mercado brasileiro não cresce? E eu tenho uma opinião. Mas eu quero ouvir a tua. A minha? Bom, vamos lá. Eu posso citar alguns fatores aqui. O primeiro, um dos fatores principalmente econômicos. Se a gente for pegar a distribuição de centros de medicina nuclear, a gente vai ver que os maiores investimentos e a maior procura está onde a gente tem o maior índice populacional e maior povoação, vamos dizer assim. Então, a gente vai falar de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília aqui tem uma certa quantidade, o Rio Grande do Sul. Mas se a gente for começar a andar mais para o norte, nordeste, centro-oeste, a gente vê que isso cai bastante. O segundo ponto é a distribuição geográfica. A nossa distribuição geográfica, hoje, da forma como a gente tem a distribuição de material radioativo, não favorece muito. Então, esse é um outro ponto. E, claro, outra coisa que acho que vale muito é a questão de investimento. Fazer um investimento em medicina nuclear não é tão barato. Vamos pensar assim, né? Porque a gente não está falando só de uma estrutura física, a gente está falando de profissionais. Por exemplo, se a gente for pegar o número de profissionais que estão certificados hoje na SEMEM, talvez esses profissionais, até pela distribuição que a gente vê deles, não consigam atender vários centros do país. Tanto é que você sabe disso, tem gente que trabalha, por exemplo, no Sul e daqui a pouco assina num serviço lá no Norte, no Nordeste. Quer dizer, como é que você vai acompanhar a evolução de um serviço desse tipo? Eu acho bem complicado, mas assim, é uma realidade que hoje é realidade, ou seja, para poder fazer com que isso funcione, hoje é dessa forma. Mas eu acho que a gente precisa do maior investimento, só que é muito caro fazer esse investimento, como a gente falou, medicina nuclear não é uma modalidade que te dá um retorno tão grande quanto outras, por exemplo, como a ressonância. Então, tem que ser muito bem avaliado, né? Eu acho que esses três fatores aí são fatores que são fundamentais para o fato de a gente não crescer tanto. É, essa questão dos profissionais que assinam por serviço, essa picaretagem é um problema sério que a gente enfrenta e enquanto a gente baixar a cabeça para isso, Márcio, não vai se estimular com que físicos se qualifiquem para serem supervisores, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter uma postura também e, em muitos casos, até denunciar esse tipo de ação, entendeu? A gente tem que ser mais proativo, né? Eu tenho certeza que, dependendo do Estado, as autoridades sanitárias ou a própria Senem tomam providências em relação a isso aí, tá? Mas, cara, eu acho que o seguinte, eu acho que o setor, ele tem muito a crescer, né? Em comparação com mercados que são similares ao nosso, ainda a gente está aquém, muito aquém. Muito, muito aquém. Eu acho que o transporte a gente consegue resolver, eu acho que eu destacaria três situações que me, eu acho que chamam mais a minha atenção, que é a gestão das clínicas de medicina nuclear, cara. Normalmente, é um médico nuclear, ele que abre, ele que toca tudo sozinho, ele que decide, cara, medicina não é gestão, entendeu? Medicina não é administração e aqui eu não estou falando daquele médico que se qualificou para ser gestor, aí é outra história, que não é a nossa realidade, entendeu? Então, gestão, eu acho que é uma coisa fundamental. Várias vezes eu vi médicos abrirem centros de medicina nuclear sem ter feito um business plan, cara, um pelo menos planejamento estratégico, sem saber a quantidade de procedimentos por dia que ele ia precisar fazer só para pagar a estrutura rodando, entendeu? Então, isso tem que ter fundamental. Pode falar. Não, até bom você ter falado sobre isso, porque assim, quando eu cheguei em Brasília em 2005, uma das coisas que me chamou a atenção muito foi essa questão de gestão. Então, por exemplo, tem serviços grandes aqui, mas a gente via, por exemplo, a gente que vem de uma realidade, vinha de um hospital que tinha a Joint Commission nível 2, ou seja, a gente está falando de uma parte de segurança, está falando de ISO também que o hospital tinha, ou seja, todos os processos já eram muito bem desenhados. E aqui, até para o Brasília ter uma realidade de convênios ainda diferenciada com relação ao resto do país, se ganhava muito dinheiro. Só que, por exemplo, a gente está vendo aí a chegada de Círculo Libanês, Redidor, Rede da Asa, que já tem uma expertise de negócio muito diferente, não só da parte de planejamento, como tu falou, da parte de gestão, porque daí sim a gente está falando de médicos, gestores que veem o negócio como o negócio, mas também da parte de atendimento. Então, realmente, serviço de medicina nucleada sempre foi ao meu modo de ver dentro da área de imaginologia um dos serviços que mais pecou pela falta de gestão. Basta ver o que aconteceu na primeira crise do Tecnécio. Então, continuando... Se a gente for pegar a primeira crise do Tecnécio, quando eu disse não, não vou mais te oferecer com a atividade que eu te oferecia, mas como é que eu vou atender meus pacientes? E eu me lembro uma vez até conversando com o Tiago aí, o Tiago me contou um pouco da história de se, Márcio, eu tinha gerador de dois e meio durante a semana, daqui a pouco eu comecei a receber um gerador de um e eu me vi na necessidade de reprogramar minha agenda e, cara, por aquilo que pareça deu certo, a gente conseguiu atender o mesmo número de pacientes com gerador com uma atividade mais do que 50% inferior da que eu recebia. Então, assim, a gente está falando de gestão aí. Gestão de farmácia, né? Gestão de rádio farmácia, né? A parte de equipamentos, né? Outra parte de gestão, que nem eu te falo, às vezes vem um vendedor lá e, tipo, vende mundos e fundos, não, esse é o melhor, esse cristal é isso, esse cristal é aquilo, eu tenho, um equipamento tem duas cabeças, faz coincidência, resolução energética, mas, cara, tu vai precisar de tudo isso, né? Tu falou do downgrade, a gente acabou fazendo um downgrade aqui uma vez porque se comprou um equipamento que até não se pagou, entendeu? Por quê? Porque é aquela coisa meio megalomaníaca e até a falta de conhecimento na parte de gestão, então, acho que a medicina do clare tinha muito disso, ainda tem, mas acho que esses serviços, eu vejo duas soluções, né? E é uma das, uma delas está acontecendo, a gente está vendo grandes grupos vindo em serviços menores e comprando as operações. Sim. Ou seja, eu ainda sou dono, mas a operação já não é mais minha, né? Então, a gente começa a falar um pouco mais de qualificação e de gestão de negócio. E a outra questão é, infelizmente, não se sustenta. Então, continuando a raciocínio do meu ponto de vista, de por que que não, não, não é um mercado que tem muito a quem e tem muito a crescer, que é colocar uma gestão com profissionais realmente que tem visão desse mercado, entendeu? Que entendem ele e que se estruturam antes de fazer o investimento. Segundo, cara, a estatização, entendeu? O fato de o material principal ser fornecido para uma estatal, entende, cara? Isso não é legal para a economia, para o crescimento para o mercado livre, tá? E também não é legal para a abertura de competitividade, porque a estatal, ela não tributa como o cara que vai importar o dólar a seis contos aí, entendeu? Então, e outra que também atrapalha, meu, é a morosidade do processo de registro da instituição. Cara, o órgão competente, ele tem que pensar que aquilo ali é um gerador de emprego e de riqueza para a sociedade fora, que é o principal, o objetivo principal que é entregar um benefício dentro da área da saúde, que é um diagnóstico de uma possível doença que possa ser tratada, ou até mesmo a terapia que possa ser eliminada em tempo hábil, né? Então, além de benefício que aquele empreendedor está trazendo para a sociedade com uma nova aplicação, ou uma aplicação a mais, entendeu? Ele tem, ele fica engessado, cara, tu tem que contratar supervisor, tu tem que contratar responsável, tu tem que ficar tudo prontinho esperando, para às vezes demorar um ano, dois, para liberar a cara, não existe isso, e humanamente, né, se tu for contar uma história dessa para alguém fora do Brasil, ele vai falar que a gente está contando uma piada, né? Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo, e é óbvio que fica difícil, é óbvio que a atualização tecnológica depois fica difícil, é óbvio que as contas não fecham, porque tu ficou dois anos ali esperando que alguém dissesse assim para ti, meu cara, agora tu pode começar emitindo a renda, a riqueza, e atender a população com uma tecnologia que vem trazer benefícios para a saúde, né? É verdade, assim, ao meu ver, por exemplo, a gente que está sujeito a mais de um órgão regulador, a gente tem, vou pegar um problema que a gente passou, ao meu ver, que foi muito ruim, né, mas, no fim das contas, acabou indo para um lado não tão ruim, vou pegar o exemplo do que, por exemplo, o IBAMA, né, então, assim, a gente tinha serviço de medicina nuclear licenciado pela Senem, tudo certo, daqui a pouco vem o IBAMA e diz assim, ó, vocês vão ter que pagar de acordo com a quantidade de funcionários que vocês têm ou do tamanho da tua empresa, porque material radioativo vai ser agora, o IBAMA vai ter que licenciar, entre aspas, porque pode causar danos ao meio ambiente. Cara, tu já está falando de Senem, nós estamos falando de TLC, aí tu está falando de IBAMA, uma outra taxa, e daqui a pouco tu está falando de, numa unidade de rádio farmácia, de BPF, onde tu tem que pagar, talvez, registros de materiais, é muito complicado, né, é muito complicado ser empreendedor no Brasil desse jeito, tá, tá, então, é, essa questão de licenciamento tem que ser mais simplificado, e isso é até uma das coisas que talvez nos diferencie de outros lugares, que, por exemplo, nos Estados Unidos, se isso não fosse tão fácil, não teria 300 instalações desse tipo, entendeu, 400 instalações desse tipo, a gente não está falando de medicina, falando de instalação produtora de material radioativo, e aí a gente tem mais o restante, né. É bom destacar que a facilidade não é sinônimo de fazer tudo, entendeu, fazer mal feito, a facilidade do processo, entendeu, não significa que foi deixado de ter controle, qualidade, segurança no processo, documentação e tudo mais, né, a gente está falando de facilidade, de forma nenhuma, não de benefício ou deixar de fazer o controle. Márcio, para a gente, eu vou seguindo um pouco aqui, porque a gente está dando uns 40 minutos já, tá, e eu quero agora, agora vem a cerejinha do bolo aqui, tá, da nossa discussão, é que o seguinte, cara, é o caminho natural da medicina nuclear, tu vê que, como é que tu enxerga ela, é mais terapia ou diagnóstico ou como é que tu vê esse equilíbrio daqui para frente, terapia e diagnóstico? Então, eu vou te dar duas visões, a visão da minha vontade e a visão do que eu acho que no médio, no curto, médio prazo vai acontecer. A minha vontade, eu acho que seria terapia e diagnóstico juntos, esse seria o melhor dos mundos, tá, mas o que eu acho que vai acontecer é que a gente ainda vai ter muito mais diagnóstico por um tempo e aos poucos, mas muito aos poucos, levando em consideração os problemas regulatórios, problemas entre aspas, mas as dificuldades regulatórias que a gente tem, terapia, né, porque a terapia a gente depende de material, tá, e material a gente sabe, para vir para o Brasil, às vezes, não basta ser consagrado lá fora, isso está sendo mudado, está tentando ser mudado agora pela nova RDC, mas é difícil, senão o material tem que passar por fase 2 e fase 3 aqui no Brasil antes de ser utilizado como efetivamente um medicamento, né, então isso é um processo extremamente moroso, deve estar lembrado até disso, Valmari, quando a gente, quando teve aí o congresso de física médica em Florianópolis, o Tate convidou o Anderson, que era da Anvisa, para fazer uma palestra, e naquela época, eu conversando com ele, ele me disse, Márcio, olha, eu estou com, a gente está falando de 2014, eu acho, né, que foi esse congresso, então são quase seis anos atrás, é, naquela época, ele me disse, olha, eu estou com 62 registros de medicamentos, de radiofármacos para aprovação na minha mesa, mas a minha equipe, Anvisa, são duas pessoas, cara, como é que tu vai fazer para registrar 62 radiofármacos com duas pessoas, cara, é muito difícil. Vale ressaltar que a nossa crítica aqui, ela não é personalizada, ela não é para a pessoa, ela é para a instituição, não, é para a instituição, a instituição em si, ela é morosa, ela é onerosa, ela acaba dificultando o processo de empreendedorismo dentro do nosso território, né, e assim, vamos ali, até eu falo pelo seguinte, cara, do, eu vou, é um elogio público que eu tenho, tanto o pessoal da SEMEM como o pessoal da Anvisa, da parte técnica, todas as vezes que nós precisamos deles, sempre foram muito flexíveis, sabe, no sentido de querer que a coisa, eu percebo isso, de querer que a coisa efetivamente funcione, sabe, claro, dentro de uma questão regulatória que tem que ser obedecida, que nem tu falou, não é porque há facilidade que o negócio vai ser mal feito, entendeu? Mas eu sempre vi, sempre vi muita, muita flexibilidade e deles entenderem o processo, né, e de quererem ajudar, mas aí que tá, entra todas as questões burocráticas, né, que acabam atrasando um pouco isso, ah, porque tem que colher assinatura de não sei quem, porque isso passa por um comitê, porque não sei quem, quem tá de acordo com a norma, vai pro jurídico, volta do jurídico, aí mandam a resposta pra ti, depois de 35, 45 dias, aí depois tu tem mais 35, 45 pra receber uma segunda resposta, então é, é um processo muito moroso. Ah, não, perfeito, Márcio, e cara, daqui pra frente, como é que tu vê a medicina nuclear, nuclear pros próximos anos e o papel do físico médico nesse processo sendo um agente, entendeu? Ajudando a levar pra frente no sentido de novas tecnologias, no sentido de novos processos, no sentido de otimização, como é que tu enxerga esse papel dele junto com esse processo de inovação, não como um cachorro de mudança pendurado ali, entendeu? A gente tem que mudar isso, a gente tem que ir junto, porque temos competência. Inclusive, na época que eu fazia parte da diretoria da BFM, nós fizemos uma pesquisa de mercado sobre a física médica, e eu não recordo exatamente o número, né, alguém que tá aí pode nos corrigir também, mas se eu não me engano, 80% dos físicos que responderam tinham poder de decisão dentro dos locais onde eles trabalhavam. Quer dizer, eles tinham o poder de decidir o que ia ser feito ou não em termos de tecnologia embarcada, de aquisição de processo ou de produto. Como é que tu vê o físico nos próximos cinco anos cara, indo junto aí nessa transformação? Ó, Valmoni, da minha experiência, né, eu acho o primeiro é que tem que haver uma entre aspas, tá, não tô generalizando, mas eu acho que muita gente precisa pensar um pouco fora da caixinha, né, a gente sempre falou, por exemplo, a gente tem muita gente achando que o trabalho de físico é que nem tu falou, é só o controle de qualidade e eleição, cara, não é isso, né, no momento que a gente começa a ver que a gente tem um entendimento da tecnologia, como ela pode ser utilizada, o trabalho passa a ser multidisciplinar, então, assim, somos nós, junto com o médico, junto com o administrador, junto com o CEO de alguma empresa e eu acho que a gente tem total capacidade de fazer isso. Ou sendo ele, né? Exatamente, ou sendo ele, porque, ao meu ver, o nosso entendimento da cadeia é muito grande, né, é muito, muito grande, né, e eu não tô falando só na parte de entender do equipamento, mas eu tô falando como eu disse lá no início, desde a marcação de um exame, porque envolve parte técnica, né, até a compra de um equipamento que envolve parte técnica, até a entrega de um aldo que envolve análise técnica e a gente tá em todos esses processos, sabe, então, a gente tem muita capacidade, acho que o físico tem muita capacidade de assumir esse papel, principalmente dentro dos serviços de imagem. E, Márcio, continuando essa jornada do físico médico entrando nos outros setores, como a gente, o próprio título da nossa live aqui fala, a medicina nuclear contaminando outros setores, né, quais são os setores dentro da medicina que a medicina, tu acredita que a medicina nuclear vai mais se infiltrar, vai começar a ganhar espaço? Ah, Valmoli, eu não falo infiltrar, mas eu falo trabalhar em conjunto. né, porque infiltrar, ao meu ver, pode ocasionar um pouco de... É, não, é um pejorante quando surgiu o PET. É, sim, é. Então, ela vai somar, ela vai somar, então. Vai, vai somar. Eu acho que a medicina nuclear vai ser cada vez mais multidisciplinar, entendeu? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo do que está acontecendo hoje, né, começou muito a se falar, né, das terapias com imunossupressores, tá, e qual é uma preocupação que os médicos estão tendo com essas terapias, né, justamente a quantidade de exames com radiação que o paciente vai submeter. Então, por exemplo, a gente está vendo que muitos serviços hoje, eles não possuem mais só equipamentos de sintetografia, a gente está falando de equipamentos híbridos, então a gente está falando de SPECT-CT e está falando de PET-CT, né, então, assim, nós, da medicina nuclear, vai, vamos, cada vez mais, vai ter que aprender mais sobre, por exemplo, radiologia, né, então isso seria uma forma de se infiltrar e aí entender o negócio como um negócio multidisciplinar trabalhando como, né, com cooperação, tá, então eu acho que a medicina nuclear vai caminhar muito para isso, né, pô, nos congressos a gente vê já, por exemplo, grande participação da medicina nuclear em congressos de radiologia, por exemplo, né, então as coisas estão começando a deixar de ser só a medicina nuclear e só a radiologia para começar cada vez a andar mais junto, né, imagina tu poder ir num lugar, num laboratório, num hospital onde tu consegue dentro do mesmo lugar tu fazer a terapia, tu fazer o diagnóstico, seja por medicina nuclear ou seja utilizando outra técnica de imagem, né, esses valores agregados são importantes para o paciente, né, hoje em dia a gente não tem mais aquela urgência, quer dizer, não é que a gente não tem muito por conta, a gente tem mais aquela urgência de, pô, eu não quero ficar cinco, seis horas dentro do ambiente hospitalar, eu tenho que ir dois, três dias no ambiente hospitalar, né, então a gente está trabalhando cada vez mais para tornar a coisa mais efetiva, o que eu vejo do futuro é tornar essas coisas cada vez mais efetivas. Tá, então tu vê que a radiologia é uma área que, na verdade, com o advento do PET-CT, ela já começou a projetar um caminho, né, mas eu digo assim, em outras modalidades, como por exemplo a oncologia, entendeu, a neurooncologia, é, como é que tu vê a medicina nuclear entrando nesses ambientes e o físico médico contribuindo? Então, a oncologia é um caso muito real, né, porque por exemplo a gente está vendo cada vez mais grupos de oncologia sendo formados e os grupos querendo fazer é, vamos dizer assim, algum tipo de cooperação com os serviços de medicina nuclear, né, então por exemplo aqui em Brasília a gente tem há um bom tempo reuniões, né, da, de médicos nucleares com patologistas ou oncologistas acontecendo a todo instante, né, então por exemplo essa questão dos pacientes que fazem imunossupressão é uma conversa que surgiu em uma dessas reuniões multidisciplinares, então eu acho que qual seria o papel do físico? O papel do físico seria, por exemplo, um cara que conhece de imagem, conhece de dosimetria, conhece do negócio, pô, vamos de repente dizer para aquele oncologista que, ah, será que a gente não consegue, talvez ao invés de fazer exames de dois em dois meses esse paciente a gente fazer talvez um exame diagnóstico, postergar isso para mais um mês, utilizar um protocolo de baixa dose no estudo de acompanhamento, então daqui a pouco ao invés de fazer um patch, por exemplo, de corpo inteiro, né, onde vai ter uma tomografia de corpo inteiro, a gente tentar reduzir essa área para diminuir a exposição, né, então acho que o nosso papel vai se entrar com esse tipo de informações que muitas vezes o pessoal desconhece, né, então acho que a gente vai trabalhar cada vez mais junto com essa, por isso que eu falei em multidisciplinaridade, a gente vai trabalhar cada vez mais de uma maneira multidisciplinar ajudando todos os tipos de profissional, né, às vezes, por exemplo, a gente sabe, pegar um exemplo que pode acontecer, né, tem médico que a gente sabe que olha, por exemplo, eu vi uma publicação que, sei lá, ressonância magnética do tórax é bom porque não tem radiação, cara, existe uma limitação do método, né, a mesma coisa vai acontecer para a medicina nuclear, talvez vão ter coisas que vão ter limitação do método e que cabe a nós, né, explicar isso para quem está muitas vezes pedindo o exame e dizendo, olha, talvez isso não é tão efetivo, a gente pode pensar numa outra possibilidade, e aí vão surgir trabalhos, vão surgir novas cooperações. Márcio, depois a gente responde a pergunta da Patrícia que eu já coloquei na tela aqui, tá, no finalzinho, tá, mas antes disso eu vou agora fazer uma provocação aqui, cara, primeiro assim, o que que tu acha que está vindo de tecnologia nova que ninguém sabe ainda que tu acha que vai chegar daqui a pouco no mercado, que tu já percebeu, que tu já viu, que vai começar a cair no mercado como uma bomba, assim? Na parte de medicina nuclear, cara, vou ser muito sincero, tá, tenho ido ao RSNA nos últimos quatro anos, três, quatro anos, em termos de tecnologia, de equipamentos, eu não vejo nada que seja considerado uma quebra de paradigma, não vejo. Tá mais no material, provavelmente. É, mas eu acho que o que vai vir a gente vai se surpreender muita coisa é com a quantidade, talvez, mas aí que nem falei, a gente depende de questões regulatórias, a quantidade de possíveis materiais, né, radiofármacos que a gente vai ter para uso em medicina nuclear, tanto a parte de terapia como a parte de agnóstico, tá, e aí, se isso realmente acontecer, vai ser necessário uma expansão de negócio. Vão ter que surgir radiofarmácias, vão ter que surgir centros especializados, vai ter que sair da mão da estatal, né, porque a gente está vendo que isso vai ser uma realidade lá fora, né, e já está sendo uma realidade lá fora, então aqui a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Então, acho que a parte de desenvolvimento e o que a gente vai se espantar mais vai ser com esse crescimento da parte de terapia e diagnóstico. É, no ano passado já aconteceram aí três, se eu não me engano, grandes aquisições, né, ou fusões no setor de empresas europeias, com empresas americanas e tal, inclusive nesse ano no Brasil já teve uma grande movimentação de uma empresa que teve uma aquisição aquisição, exatamente, do setor, que isso querendo ou não movimenta o mercado, né, isso dá uma, uma borbulha, a gente não sabe realmente aqui se os números são, como são divulgados, mas é uma movimentação, isso beneficia o mercado, entendeu, isso traz um empurrão, né, e as farmácias centralizadas, Márcio, tu acha que vai isso, vai virar uma realidade em todo o país ou tu acredita que isso ainda tem um bom espaço ainda para ser, como posso dizer, conquistado, né? Não, isso tem muito espaço para ser conquistado, né, muito, e assim, até pegando um pouquinho e respondendo, acho que isso ajuda a responder um pouco da pergunta da Patrícia, aí, né, o que a gente está vivendo hoje na pandemia? A gente está vendo que a distribuição de material radioativo está extremamente dificultada, extremamente, porque muito material que é altamente perecível precisa de transporte aéreo, né, se a gente for pegar agora, a malha aérea reduziu 80%, 90%, então, tem voos que saem às vezes à noite de um lugar que não vai dar tempo do material radioativo chegar para ser utilizado para o serviço de medicina nuclear, então, acho que vai acontecer uma necessidade, vai não, é uma necessidade muito grande que os serviços de medicina nuclear, as empresas que querem investir em medicina nuclear, pensem nessa questão da radiofarmácia, porque isso deve ser uma necessidade e a gente vai tender a distribuir doses muito próximas de onde a gente está efetivamente alocado, tá, mas, claro, precisa de investimento, né, a medicina nuclear já passou por outras exceções ao longo da história, né, não sei se como essa, mas já passou, então, assim, a questão diz, hoje a gente está vendo, até saiu uma reportagem, se não me engano, semana passada, no Globo, que diz que em torno de 60%, 70% dos pacientes oncológicos deixaram de procurar seus médicos por conta da pandemia, tá, então, assim, pô, a gente está falando de paciente oncológico, daqui a pouco está fazendo um tratamento e precisa ver como é que está a resposta desse tratamento, então, eu acho que o mundo pós-pandemia, medicina nuclear, pós-pandemia, ainda vai demorar um pouquinho para que os pacientes se sintam seguros e irem nas clínicas e nos hospitais procurar, né, isso é uma coisa que está inerente a nós, a gente talvez não possa ajudar muito, o que a gente possa fazer é a divulgação de como é que a gente está operando, mas, assim, a gente vai sofrer e está sofrendo um pouco nesse período, difícil prospectar alguma coisa com relação a isso. Márcio, e o físico na radiofarmácia centralizada? Decentralizada, desculpa, né? descentralizada, né? Isso. Então, acho que vai ter um papel fundamental, fundamental, não vai ser só como supervisor, não, né? A gente está pensando também na questão de negócio, logística, então, vai ser a parte de supervisão, vai ser a parte de, né, os materiais que vão ser utilizados, vai ser da parte de transporte de material radioativo, né? Juntamente com o farmacêutico, né? Eu tive contato e tenho contato com muitos farmacêuticos, aqui por conta da instalação do Ciclotron, então, assim, o que a gente agrega para eles é o tanto que eu acho que eles agregam para nós, né? Então, a gente vai, eu acho que o físico vai ter um papel fundamental nisso com relação a difundir essa radiofarmácia centralizada, não só do ponto de vista de supervisão, mas também, como eu falei, do ponto de vista de negócio, tá? E é um campo a ser explorado, viu, Vão? É um campo a ser muito explorado, né? Tem uma pergunta aqui do Fernando, eu te confesso que eu acho que a gente já falou sobre isso, ó, ele perguntou, existe uma tendência da produção de radioisóticos em aceleradores, como essa tendência deve se comportar no Brasil como se a medicina nuclear observa esse movimento? Então, o Brasil, acho que a medicina nuclear observa esse movimento, sim, tá? Mas a gente está falando da sociedade, da sociedade como um todo, né? Médicos, só que assim, a gente tem que ver a outra ponta que é a parte de quem produz, tá? Existe sim, já, principalmente no Canadá, né? Já tem uma empresa bem consolidada que produz material radioativo a partir de ciclotron, tá? Só que a gente está falando aí de um investimento FOB da faixa de 20 milhões de dólares, 10 a 20 milhões de dólares pelo que eles prospectam. Inviável hoje em dia, É, e tu registrar um processo desse novo no Brasil, aí tu coloca mais 2, 3 anos de delay aí pra começar a operar. Pra poder começar a operar. É, depois tudo pronto, né? Exatamente. E a outra questão é com relação a isso, é porque a gente sabe que em algum momento essa chave vai ter que virar, porque a maioria dos reatores que a gente tem no mundo aí são reatores já de 40, 50 anos de operação. De vovozinho, né? É. Exatamente. Então, assim, uma hora não vai sustentar. O Brasil veio, ao meu ver, um pouco na contramão daquilo que vai ser tendência mundial, que é o quê? Pô, o Brasil vai botar um reator multipropósito. Vai ser importante? Vai. Talvez pra nossa realidade. A gente tá falando que daqui a pouco nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, em poucos anos, a tendência vai ser produção de material radioativo não a partir de reatores, e sim a partir de ciclosons, né? Porque tem a questão da proximidade, tem a questão de, né, tornar a operação mais fácil, tem a questão de segurança radiológica, tem a questão de instalação física que vai ser diferente, né? Então, acho que a gente tá indo um pouco na contramão disso, ao meu ver. Márcio, o nosso tempo tá se esgotando, tá? Meu cara, eu sei que a gente tem mais coisa pra falar aí, mas eu queria encerrar te fazendo um super agradecimento aí, tá? Eu acho que foi um papo bem legal, bem dinâmico, a gente falou sobre o mercado, a gente falou sobre perspectivas, a gente falou sobre tecnologia, a gente deu as nossas, colocou as nossas opiniões também na mesa, né, e visões. Cara, muito obrigado, tá? Se quiser fazer um serenamento aí, de novo. Tá, eu queria agradecer de novo o convite, né, se precisar, estamos aí, só chamar pra live que a gente vai, né, sem problema nenhum, e assim, cara, realmente a gente vê que uma hora passa rapidinho, né, de tanto assunto que tem, tá? E se eu puder deixar algum recado aí, né, pra todo mundo, é aquilo que a gente conversou, né, Val, a gente tem, nós como físicos, acho que a gente tem muita capacidade de explorar novos ares aí dentro da área médica, né, não ser só aquela pessoa que diz, né, tu já deve ter ouvido isso, não sei o que faz um físico, né, a gente tem muita coisa pra responder sobre o que faz um físico, tá? Então, acho que a gente tem muita coisa a agregar e explorar aí, todo mundo. E mercado acho que tem, viu? Perfeito, cara, eu acho que tô acompanhando as nossas redes aqui, simultaneamente, a gente teve mais 150 pessoas passando aqui pelas nossas, pela nossa live, tá? Foi uma galera legal pra, né, pra um mercado focado, pra, e também nós não somos celebridades, né, por enquanto, né, Márcio? Então foi um grupo. Ainda não, ainda não. Agradeço a todos que passaram por aqui, quem gostou, quem não gostou, por favor, pode criticar, pode sugerir, a gente quer evoluir, e quer cada vez mais se conectar aí com a sociedade, mostrando o papel do físico médico, mostrando o que que a gente pode fazer, tá? E colocando a nossa visão aí de passado, presente e futuro na mesa pra, pra sociedade. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Obrigado uma vez, uma vez. Márcio, amanhã, amanhã a gente volta com o Ricardo Terini falando sobre a história da física médica, amanhã vai ser uma viagem fisico-filosófica pelo mercado de física médica, desde a sua origem lá, né, até uma visão que a gente vai colocar também na mesa de futuro do físico médico. Obrigado. Legal, Valne. Valeu, até mais. Obrigado.